Mais um pouco pra dentro Aí tá bom Olha, a gente já aterrou É a boca de lobo A gente aterrou e foi fazendo camadas De 30 cm a 40 cm mais ou menos E compactando com o sapinho Agora vai aterrar mais uma camada Até o nível da boca de lobo e vai compactar novamente Essa é a chaminé No posto de visita Depois que a gente aterrar Continuando o nível correto da rua A gente vai cortar Aqui pra colocar a tampa da chaminé Essa já tá pronta também Agora a gente vai aterrar Essa lateral aqui E aumentar o ponto desse nível Pra vir compactando O pessoal tá compactando Em volta da caixa Do PV, né? O posto de visita Então aqui o posto da água Vai ser o seguinte A gente vai puxar as canaletas Beirando a rua E vai soltar a água na boca de lobo Da boca de lobo Dos dois lados Vai jogar essa água Pra caixa de passagem Que é onde tem o... Aquela chaminé Que se chama Porto de visita Parece uma chaminé Aqui no caso A gente vai cortar Vai aterrar mais Aí vai cortar No nível da rua Depois vir com a tampa Pra quando for Fazer limpeza Na tubulação Ou entupir A gente poder ter acesso Dentro da tubulação E dentro das caixas Agora a gente vai seguir A tubulação Até o próximo PV Que tá Na próxima estaca Lá pra cima A gente tá levando já Abrindo a vale E já colocando os tubos A gente já vai chumbando Um por um Por dentro e por fora Ontem a gente tinha parado Num PV 9 Que é esse daqui Essa é a chaminé Do PV Tinha feito a ligação Das boca de lobo Aí hoje a gente Tá continuando Até o PV 8 O PV 8 Tá lá na frente No final dos tubos Aí tem um visor De medição Lá no final Que a gente utiliza ele Com esse visor aqui Pra conferir A profundidade da vala Aí o operador Vai andando Com outro visor No meio da vala Aí eu vou lá na frente Confira se tá No mesmo nível O da vala O meu E esse daqui Que é o de referência E esse daqui A gente vai ter que ver E esse daqui É o de referência É o de referência É o de referência Que a gente vai ter Guatemi 3, dia 28 de maio de 2022, finalizamos a terceira semana da obra de drenagem, começamos lá embaixo, lá já tem a boca de lobo para receber a água, já passamos tubulação por toda a rua, desde lá até aqui, aqui tem algumas casas já o pessoal construindo, outros lotes disponíveis ainda, aqui tudo tem tubo por baixo, nas laterais são as outras bocas de lobo, vai vir as canaletas, da canaleta entra para dentro dessa caixa, dentro dessa caixa já tem o tubo, que liga com a rede principal, que passa no meio da rua, aqui depois vai cortar, cortar no nível da rua para pôr a tampa, aquelas tampas de ferro que vocês veem na rua, olha a profundidade aqui, e também vai receber dessa outra boca de lobo aqui, também está com a tubulação, e essa semana também a gente já fez toda a tubulação até aquele outro ponto ali, onde mais para cima também vai vir mais duas bocas de lobo, do lado direito e do lado esquerdo, semana que vem já finaliza, e eu vou postando os vídeos para vocês aí, qualquer dúvida que tiver é só mandar, pôr nos comentários aí, que eu vou explicando tudo, e vamos fazer até lá em cima, até onde está aquela obra mais ou menos, ó, todas essas marcações, os tubos já estão no jeito, na lateral da rua, só ir cavando e enterrando os tubos, aqui foi onde a gente parou na terceira semana, né, semana que vem continua, provavelmente semana que vem a gente consiga chegar até aquele lote ali, aí tem um bom trecho só de tubos, tem uma caixa ali que já está até separada, onde vai ficar e depois vai seguindo, lá naquele trecho cinza, depois vai vir o pavimentação, com aqueles sextavados, eu vou postando aqui, beleza? 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 Obrigado.